Olá amigos e amigas, jamais desanime, embora sua dor pareça insuportável e sem remédio, ela há de terminar e a alegria voltará a brilhar em seu coração. É uma noite eterna a qual não suceda a luz de um dia radiante. Nos sofrimentos passados, conservamos apenas uma lembrança quase apagada. Assim acontecerá amanhã com o sofrimento de hoje. Entregue tudo ao tempo que, com sua mão compassiva, balsamizará todas as suas dores. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com o radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.